o salve rapaziada começou mais um vídeo para vocês do canal tá ligado né rapaziada então rapaziada começou mais um vídeo para vocês né daquele jeito aquele modelo então rapaziada é mas pode falar né depois de muito tempo né dizendo aquela lorota vou voltar voltar e não volto né calma as coisas né galera é então rapaziada eu voltei vai ter um vídeo aqui só que eu não editei ainda para postar e a simula tá de trabalho aí tá trabalhando na escola tá muito corrido tá ligado então rapaziada espero que vocês gostando aí nos conteúdos do canal tem um fiz a playlist aí do todos os vídeos que eu falei do canal desde a origem do canal até o final tá ligado é calma tá doendo então rapaziada é isso vou mostrar para vocês só atualização do carro agora depois de muito tempo né de quase um é um mês parado o carro pelo boletim para oficina agora realmente estará esse período todo não tá ficando com ela que eu tava trabalhando para arrumar o dinheiro e agora vou falar a atualização para você do carro comentar viu rapaziada fazer um vídeozinho clipe aí para vocês espero que gostem é a primeira edição com vídeo clipe então rapaziada esse é o novo esse é o carro a reforça calma aí tá tranquilo que eu esqueci de dizer né também só me sentar aí que meu braço tá doendo então rapaziada agora ficou melhor dizer vocês aqui então rapaziada é agora o vídeo no canal pelo que eu penso aqui que eu tô pensando agora o vídeo do canal vai sair com uma playlist da reforma do carro eu não fiz a primeira reforma que foi do ferrugem tirado ferrugem mas eu vou fazer a playlist da pintura tá ligado rapaziada para vocês verem aí e agora eu vou fazer um vídeo clipezinho para vocês verem como o carro ficou depois de toda tiragem de ferrugem falou rapaziada é então acompanha o vídeo aí meu primeiro vídeo clipe do canal então rapaziada espero que que a minha estrela um dia vai brilhar e minha mãe chorar por não ter uma condição melhor meu pai se esforçar com a determinação e suor vou ser campeão mostrar pro mundão quem que sou eu sou motivação e a superação pra quem sofreu eu quero um torpedão com a sensação de saber que é meu foi nessa missão e aqueles que duvidam correr vários sorriu no meu fracasso poucos colou pra dar um abraço esses eu nunca deixei de lembrar não deixei de lembrar e quando eu me perdi no lago eu me parei então rapaziada agora mostrando um carro pra vocês que realmente como é que tá ligado rapaziada rapaziada tirei todos os ferros dele é eu acho que já vai sair um canal um vídeo no canal aí vou mostrar pra vocês tá ligado eu botei para funcionar os digitais só que eu não não gravei tá ligado porque eu sou muito corrido só dar uma mostrada aqui pra vocês mais detalhadamente mas pô aqui ó quem viu o vídeo no canal tinha muitos ferros por aqui ó a base do motor lá embaixo tá quebrada tá ligado que eu tirei todos os ferros e a ferros daqui o piso lá para quem via meu irmão não tinha piso piso era caído no último vídeo do canal ao acho que não saiu aí eu perdi o vídeo mano tinha mostrado aí aqui e atrás rapaziada tirei tudo estudo tudo tudo e a parte porta-mala tô levando agora apagado de paracati tá ligado que vai ser a semana da pintura lá vou gravar para vocês o vídeo como é que vai ficar aí eu a puta apontar o carro tá muito a pouco gasolina e aí meu padrasto ainda para acompanhar aqui para nós falaram se deve para mim gravar vou gravar para vocês vendo aí como é que vai que eu vou levando lá entendeu aí eu volto volto com vocês aí rapaziada valeu tamo junto viu que é para continuar o vídeo com vocês rapaziada rapaziada será tá descarregando aqui ó mas só para vocês ver tá ligado o carro tá pegando gasolina tô aí rapaziada falou tamo junto viu latinho batalinho ok ok